Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Geass e no vídeo de hoje a gente vai experimentar um APK que vazou daquele jogo que eu comentei com vocês uma semana atrás, que é o Project Gaia, quase que eu não falo cara. O game vazou apenas um APK de teste que tava rolando só lá na Ásia, por isso que o jogo tá todo xingling, eu vou deixar um vídeo na descrição pra vocês, que na descrição desse vídeo, que eu deixar aqui pra vocês o link, você vai conseguir ter acesso a tanto o canal que disponibilizou, quanto também na descrição desse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, o APK que você vai baixar a zipada e tentar testar aí no seu smartphone. Meu conselho é que pra aqueles que for tentar testar o game, testem se você tiver um celular um pouco potente pelo menos, pelo menos ali na configuração do Redmi Note 8, porque o jogo tá bem pesadinho, quando é legal no Pocophone, mas dá umas travadinhas também por conta do servidor que eu acredito que seja apenas o asiático. Vamos experimentar o game, eu sei que já tem bastante gameplay aí na internet, né, de quando o game ficou disponível aí pro download, mas eu vou trazer o jogo pra vocês aqui pra quem ainda não viu, ou pra quem tá com curiosidade ainda mais sobre o game, vamos nessa. Bom pessoal, infelizmente teremos aí uma gameplay comentada, cara, o jogo que tá em teste beta só lá pro lado da Ásia, como vocês podem ver a gente tem todas essas letras xinglings, ele tá tropando muito FPS porque não tá bem otimizado e também o servidor asiático acaba ajudando os drops de FPS, gerando vários travamentos como esses que vocês estão vendo na tela. Então a gameplay não ficou legal, porque o espelhamento não conseguiu lidar com esses drops de FPS, cara. Tanto os lags quanto também os drops de FPS gerou vários travamentos no meu espelhamento, que é via Wi-Fi, e eu também tentei gravar no celular e eu tive alguns problemas, o jogo tá fechando sozinho quando a gente grava a tela, pelo menos no meu Pocophone F1, tá? O que eu posso garantir pra vocês é que o jogo realmente tá focado pro público que já joga jogo survival no mobile, cara. Aparentemente ele vai ser um jogo de gameplay de progressão, de algumas fases, de alguns boss e coisas do tipo, tá bom? A grande inovação do game tá com certeza no gráfico, pessoal. O gráfico do jogo é surrealmente bonito, como vocês estão vendo na imagem, que é um espelhamento, imagina, ainda melhor, cara, porque o espelhamento a gente perde a qualidade de pixel das imagens e tudo mais, imagina na tela do celular, cara. Então, realmente, a gameplay a gente não sente, pelo menos até o momento, nenhum desafio. Os zumbis são meio cabeça-ocas mesmo, tem alguns zumbis diferenciados que explodem de repente, mas, enfim, não tem tanta inovação, assim, coisas que realmente deixam a gameplay um pouco mais difícil. Mas, né, a parte gráfica é algo realmente surpreendente, é algo realmente que vai chamar muita atenção e vai fazer pessoas jogarem esse jogo sim, cara. Porque tem gente que gosta muito de tá jogando um jogo com um gráfico bem bonitão, independente da gameplay ser, enfim, frenética ou não, né? Bom, essa beta disponível aí dos desenvolvedores, ela foca aí mostrando um pouquinho aí de como a gente consegue armamento, kits, de como provavelmente vai ser a progressão da gameplay nas campanhas, né, que o jogo vai oferecer. Afinal, como eu falei antes, aparentemente esse jogo vai focar em modo campanha mesmo, você indo, enfim, explorando alguns setores do mapa e tudo mais, mas não é mundo livre, tá, pessoal? Não é mundo aberto, vamos dizer assim, você realmente vai ter que seguir pra determinada direção do mapa, determinado lugar e vai ter que, enfim, fazer uma progressão guiada pela própria gameplay, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, cara. Eu queria que esse vídeo tivesse um pouquinho mais de qualidade aí pra vocês, mas, infelizmente, não deu certo aqui. Se eu tivesse a placa de captura, talvez as quedas de FPS não seriam tantas aí, mas, infelizmente, a gente tá sem ainda, tá? Além de que a gente precisa de um celular específico pra tá captando tela. E hoje a gente não tem isso ainda, tá? Mas, enfim, pessoal, o link vai tá na descrição pra quem quiser experimentar o game. É do vídeo que disponibilizou o link do APK, tá bom? Então vão lá nesse vídeo, na descrição dele vai ter o APK pra vocês fazerem o download. E aproveite antes que eles fechem o servidor aí pra você tá testando o game e tudo mais. Eles reconhecem que tem que otimizar ainda mais o game, mas eles quiseram dar uma mostinha aí, um gostinho, pra gente, enfim, tá experimentando o jogo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! É, lembrando lá, mas eu explodi. Por que que doutra vez eu morri? Será que é por causa do que tá?